A promoção de aniversário do Midway tem três Audis pra você. São três carros incríveis, zero euro. Dá pra acreditar? Fique esperto. A cada R$ 50,00 em compras, você já troca suas notas por portões. E pode ganhar um presentão desses. Participe! Eu ganhei! Afinal, um Audi pode deixar sua vida ainda melhor. Aniversário Midway Mall. Três Audis e muito mais pra você. Obrigado.